Muito bem, agora vamos falar, vamos mostrar essa reportagem especial, segunda da série que o Frederico foi fazer, lá na região de Ponta Grossa, lá em Palmeira, mostrando essa fantástica revolução chamada Plantio Direto na Palha. O pessoal da imprensa que fica brigando com o Bolsonaro, caramba, ô senhores editores, dê força aí para o seu jornalista do água. Fala para o pessoal, dá uma olhadinha aí, anda aí 100 quilômetros aí para a gente, para o Brasil adentro, que a gente vai ver um mondão de soja. O que está acontecendo? Como é que a gente conseguiu essa revolução? Muito bem, se vocês querem saber, prestem atenção nessa reportagem do Frederico com a revolução chamada Plantio Direto na Palha, no ar. Essa pedra simboliza o solo dessa região, né, Emanuel? E tem uma homenagem aqui, que homenagem foi essa? Exatamente, aqui nessa área, neste local, foi comemorado em 2002 25 anos de Plantio Direto nos Campos Gerais. Aqui, neste local, foi implantado o sistema de Plantio Direto, em 20 de novembro de 1976. Este sistema viabilizou o uso destas terras para atual e futuras gerações, graças ao esforço e dedicação de produtores, operadores, agrônomos e pesquisadores. Palmeira, 22 de novembro de 2001, Paraná, Brasil. Então, essa placa simboliza essa data muito importante e que foi a virada do jogo da agricultura brasileira. Aqui, neste momento, que o Brasil explodiu e se tornou competitivo na agricultura mundial. Como é que vocês, dentro dessa oportunidade, conseguiram trabalhar dentro de uma tecnologia que era nova? A minha geração, meus amigos, companheiros de trabalho e familiares, tiveram o privilégio de acompanhar essa transição do método antigo, arcaico e prejudicial para o método salvador. Então, para mim, quando eu tinha 13 anos, em 1976, que eu vi essa virada aí, né, do jogo, então foi uma satisfação, porque eu conheço os dois lados. O lado difícil e maléfico de fazer agricultura e o bom lado, o lado fácil, que facilitou muito a vida da agricultura. Com todas as ferramentas disponíveis, hoje é a maior parte delas ferramentas naturais que existiam e não sabiam como ser usadas. E você acompanhou também o esforço que esses pioneiros fizeram para convencer os agricultores de que era assim que deveria ser feita a agricultura sustentável, agricultura com retorno financeiro e também um retorno que pudesse dar ao meio ambiente? Foi o meu pai que escreveu essa placa. E aqui, em último local, homenageado, mas em último lugar, estão os pesquisadores. Por que em último aqui? Porque eles foram os últimos a acreditar no processo. Porque quem trouxe o plantio direto aqui para o Brasil foram agricultores, tratoristas, no caso do meu pai, do Frank Dobartes. E os pesquisadores ainda não estavam, não tinham conhecimento a fundo do sistema. Então precisou esses pioneiros, que nós chamamos os dinossauros do plantio direto, provarem para eles, para nós mesmos e até para a pesquisa. Depois que isso aqui foi provado, que chamou a atenção da pesquisa. Aí a pesquisa, sim, começou a se aprofundar, participou do processo e contribuiu de forma fundamental. Muito bem. E hoje os pesquisadores, claro, estão trabalhando fortemente dentro desse sistema, provando para a comunidade mundial que a agricultura sustentável se faz com o plantio direto permanente na palha, trazendo a agricultura muito próxima da natureza. Eu tenho que agradecer aqui o trabalho do João Batista Oliveira, porque o João Batista é o nosso interlocutor, ele que faz o link do que é feito no campo para que a opinião pública tenha conhecimento, para que o mundo tenha conhecimento da agricultura que o Brasil faz aqui. Hoje, graças ao trabalho do João Batista, nós temos segurança no campo, paz no campo e segurança da nossa propriedade, devido a essa seriedade do trabalho dele. Então, é a mesma coisa com relação ao nível de sustentabilidade e proteção da agricultura brasileira. Hoje, o Brasil é líder em agricultura conservacionista. É a agricultura mais limpa, que eu posso dizer, do mundo, é a agricultura brasileira. E por que esses interesses externos em difamar a nossa agricultura? Então, esse jogo tem que mudar. E só com o trabalho da mídia, nesse tipo de interlocução, para virar esse jogo. Tá certo, João Batista? Então, você faz parte dessa história aqui também, segundo palavras aqui de Manuel Pereira Filho, que tem realmente um trabalho forte, tem cátedra para dizer isso que ele está realmente passando aqui para nós no programa Tempo e Dinheiro, junto ao site Notícias Agrícolas, que é um trabalho que a gente vem fazendo fortemente nesses últimos meses e anos, para poder trazer uma mensagem positiva para o mercado e para a comunidade, de que os agricultores, como o Manuel falou, são os mais conservacionistas para o meio ambiente. Tá certo? É isso mesmo, né? João, vamos em frente, amanhã tem mais informações. Gostei, fico emocionado. Muito obrigado, viu, Manuel? A gente luta muito por isso, porque a gente acredita, né? Então, assim, vamos marcar essa data, hein? 22 de novembro de 1976, começou a agricultura sustentável brasileira e revolucionária no mundo. 1976, 22 de novembro. Como disse o Manuel Henrique Pereira Júnior, antes tinha o lado maléfico de se produzir, fazer a agricultura no Brasil, que seria a terra tombada. Lembra essa história? Terra tombada. E aí rodava tudo para baixo do rio, poeira, batia chuva, erosão, o diabo. Agora não. Tudo preservado, tudo mantido. Uma maravilha com o trabalho do seu Nuno Pereira, do Herbert Bartz e do Frank Dristica. Todo o pessoal que morava ali perto da região de Ponta Grossa. Junto com o que estava acontecendo lá em Seropédica, no Rio de Janeiro, na Embrapa, com o trabalho da doutora Joana Oberhein, que lutou para que os produtores percebessem que você fazendo inoculação com risóbios, coisas naturais, você põe nitrogênio na soja. Você adiciona nitrogênio na soja sem precisar de ureia, de petróleo, nada. Duas grandes revoluções que propiciaram que a gente possa sustentar o nosso Brasil e viver em paz, em harmonia.